Vai, Apple Blues, se concentra! Temos que esquecer esses caras e quisermos ganhar! Desculpa, mana. É melhor se apressar, vovó. Estamos chegando pra trás. Essa é ruim. Essa é boa. Descansa depois, Big Macintosh. Continua moendo! Isso é horrível! Mas a toda velocidade, os Eppos fazem um barril a cada três dos gêmeos. Senhora Prefeita, será que membros honorários da família têm permissão pra ajudar na disputa? Bom, eu não tenho certeza. Flim, Flam, vocês discordam da ajuda de membros honorários da família? Tá brincando! Ora, não importa se o reino todo de Canterlot te ajudar, é uma causa perdida. Então, eu acho que tudo bem. Applejack, o que você acha? Acho que eu adoraria se o resto da família ajudasse. É isso aí! Bom, pessoal, não vamos deixar aqueles falastrões pegarem a fazenda dos nossos amigos. Fluttershy, ajuda Applejack com as árvores. Tá bom. Pinkie Pie, você se encarrega da colheita de maçãs. Sim, senhor! Senhora! Harriet, você tem a visão aguçada. Ajuda a vovó Smith no controle de qualidade. É claro. Rainbow Dash, podia ajudar o grande Macintosh na moagem? Com uma pata atrás. Muito bem, pessoal, vamos salvar a fazenda doce maçã. É isso aí! Ali, Apple Bloom, não deixe cair! Como você disse, Pinkie Pie? Boa, ruim, ruim, boa. Adorável? Horrível. Horrível? Adorável. Com base nos números, estamos fazendo cinco barris para cada três deles. Perdoe! Continua, pessoal! Estamos chegando lá! Vamos, mano, temos que apressar o passo. Certo! Vamos dobrar a capacidade. Temos que tentar alguma outra coisa! Pode deixar comigo, irmãozinho. É isso aí, Flan! Estamos com a produção máxima! Vamos, Rainbow Dash! Continua moendo! Não dá tempo de controlar a qualidade se a gente quiser vencer! Au! Ei, volta aqui você! Uma bacana ruim, sagatudo! Oi, Bulljack! Me ajuda aqui! Não adianta vencer trapaceando! Vamos ter que nos esforçar mais! Vamos lá, pessoal! Ai, tá bom, vai! Esforço dobrado! Acabou o tempo! Ah, é isso aí! Ah, é isso aí! E aí